Bom, agora, depois de bike no Bronte Eton, até o Jenny Lake, do Dornas ao Jenny Lake, enfim, voltei para casa, banho tomado, dia continua lindo, em Jackson escurece muito tarde, sempre depois das oito, entre oito, nove, às vezes até dez horas, dependendo onde você está, no lago, enfim. Aqui do lado da minha casa, eu moro pertinho do Snow King, Snow King Mountain, onde é o Snow King Resort for Ski, para verão também, e a gente tem o Farmer's Market, aqui nos Estados Unidos é muito famoso o Farmer's Market, e eu tenho aqui dois blocos da minha casa, enfim, um bloco da minha casa, andando, vamos lá? Vamos comigo. Bom, hoje, infelizmente, agora, está mais cloud, está mais nubladinho, mas continua lindo, Não sei, não está aparecendo que vai chover, enfim, vou mandando até lá, olha, só para vocês verem, a vista da montanha, Snow King, aqui, essa montanha, quem já viu meu Facebook, já viu meu Instagram, já viu minha rede social, já viu que... Eu estou puxando a minha cachorrinha aqui, a Sofia, ela é... Essa daqui é a Dora, é a Rueira, Dora e no Farmer's Market, todo mundo dá um biscoitinho, enfim. Quem já viu aí minhas fotos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, enfim, viu como fica aqui, tudo cheio de neve, tudo coberto pela neve, E aqui, são as pistas de esqui, aqui desse resort, que chama Snow King Resort, na cidade, tá? É urbano. E depois, esqui em, esqui out, dependendo do hotel que você ficar, super fácil de qualquer lugar aqui na cidade, se você ficar, se alugar uma casa também. Um apartamento, e outra coisa também é que aqui você está a quatro blocos, andando, super tranquilo, quatro, cinco da cidade, então você pode fazer suas coisas, pode ficar no hotel aqui, não precisa muito de carro, não, é claro que no inverno com neve você precisa, mas, é tranquilo, se você ficar aqui, pode ficar em esqui, em esqui out, e outras, se você quiser ir nos outros, ficando aqui, ficando aqui, querendo ir nos últimos, querendo ir nos outros dois esqui resorts, você pode ir também, porque aqui, todos os hotéis na cidade oferecem o transporte, o transfer até Teton Village, que é um outro resort, Jackson Hole Mountain Resort, que é em Teton Village, fica a 20 minutos da cidade, sem trânsito, e também em o Grand Tag, que é outro resort, que é outro resort que a gente tem, que fica, aí esse aí já é Over Teton Pass, fica mais ou menos, que tem que atravessar a montanha, esse aí já tem que dirigir mais ou menos, uma hora, uma hora e quinze, pra ir, uma hora e uma hora e quinze, pra voltar, mas é lindo também, bem bacana, os três resorts de esqui que a gente tem aqui, por isso, acho que, juntando com a hospitalidade, com toda a estrutura que a gente tem de hotelaria, a cultura western, um monte de diferenciais, acho que por isso que Jackson foi considerado, nos três últimos anos consecutivos, o melhor resort de neve de esqui dos Estados Unidos, da América do Norte, então, com certeza, foi uma das coisas que colaborou, né, foi uma das coisas que colaborou, foi isso aí, agora no verão, que começa em junho, e vai até setembro, finalzinho de setembro, a gente, assim, tudo verdinho, né, tudo florido, tudo muito bonito, é bem gostoso, não sei, é uma época do ano que eu, claro, sendo brasileira, adoro, amo o inverno também, amo o esqui, amo, amo a neve, acho, puta, adoro ter o, adoro ter o snow, o white Christmas, acho a coisa mais linda do mundo, o Natal aqui, mas faz falta um solzinho, faz falta um, vamos atravessar aqui, of course, todo mundo para, não tem farol, é, a faixa de pedestre funciona, aqui é o Snow King Park, então, assim, a gente, vou mostrar para vocês lá, lá em cima, a pista, aqui é o Snow King Park, aqui as crianças, aqui todo mundo vem, vem de bike, vem com as suas crianças, vem com seus, seus cachorros, enfim, faz piquenique, tem um playground ali, bem bacana, ali tem uma montanha, ó, tem umas montanhas de climb ali, de escalagem, bem legal, as crianças adoram, meu filho chega da escola agora no verão, ele faz parte do grupo de climb, mas ele adora vir aqui praticar, só porque é divertido, então vamos lá, então aqui é a entrada do Farmers Market, a gente está entrando aqui, esse Farmers Market acontece toda quarta-feira, durante todo o verão, começa no dia 14 e 16 de junho, e aí a gente tem outro Farmers Market maior, que aí vai em volta de todo o Town Square na cidade, que acontece aos domingos, das 8 da manhã, acho que é das 8 da manhã até as 2 da tarde, e aí mais música ao vivo, e mais food truck, que tem mais carros, assim, comida de rua, rua, enfim, esse aqui é menor, mas é uma delícia também, eu adoro, porque fica a um bloco da minha casa, você viu, eu já cheguei, 2, 3 minutinhos andando, e é uma noite que eu não cozinho, eu não faço nada, porque eu vou levar vocês até a barraca dele, ele é comida do Nepal, tailandesa, Nepal, uma mistura, tailandesa e Nepal, e um pouco de indiana, e ele se chama Momoshak, Nossa, esse cara trabalha muito, vende muito, a comida dele é maravilhosa, e toda quarta-feira eu salvo pra vir aqui e fazer, e jantar. Você vai levar ela embora? Enfim. Tem produtos, vários produtos aqui, tem as geleias, os queijos, uma das coisas que eu amo, embora seja a Farmers Market, tem bastante coisa, como artesanato, joias, rústicas, tem um pessoal que faz desenho, que pinta, e aí eles às vezes montam aqui a barraca deles e traz aqui pra vender, mas o que mais tem mesmo é produto de ranchos e de fazendas, pessoal de ranchos menores, fazendas menores, que vendem aqui, então a gente tem verduras, frutas, esse cara aqui, que é o Artisan Cheese, eu amo o queijo dele, é a melhor coisa do mundo, desde que eu mudei aqui, vai fazer cinco anos esse ano, desde que eu mudei aqui em Jackson, todo Farmers Market, eu venho pra comprar o pão, que é um pão caseiro, e também o queijo. Claro, tem uma filhinha aqui, eles ficam com comida, super concorrido, mas é assim, é uma delícia o queijo dele. Ele tem um queijo rospor, fresco, tudo feito à mão, tudo handmade. Oi, como você está? Bom, como você está? Ele é excepcional, os fãs, eu falo aos meus amigos no Brasil sobre o seu... Oi, tudo bem. Oi, tudo bem, ele sabe falar português um pouquinho. E, assim, eu amo, amo os pães maravilhosos, tem italiano, é tudo feito à mão, é tudo pão caseiro, é tudo queijo caseiro. Ele está aqui há muitos anos, local business, farmers, product orgânico, fresco, enfim. Quando vocês estiverem por aqui, estiverem no hotel, estiverem alugado casa, principalmente quem aluga casa e apartamento, tem que vir aqui e comprar os produtos deles. Hoje eu vou comprar uma pizza como essa. Essa? 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 E também, também, a semana passada, acho que eu tinha um helen da semana passada. E acho que eu gostei, vamos ver. Hum, muito bom. Hum, muito bom. Olha os pães, que delícia. Eu que estou de dieta, não posso comer muito pão, mas... Eu gosto de comer pão, eu acho que eu vou comer italiano. Ok, obrigado. Vamos lá, filhinha para o italiano. Olha que muito bom. Essa é a parte bacana, né, de produtos, farmers, market, produtos local, de promover o comércio local. Olha que lindo. Não consigo nem esperar, pra sentar no meu beco, limpinho assim. Queijo fresco. Já comprei meus queijinhos aqui. Não há problemas, você vai. E eu estava, tipo, meu chão se desce, porque eu estava colocando toda a minha pressão na minha esquerda e na minha esquerda. E eu estava, tipo, meu chão se desce. E, tipo, eu vim. E, tipo, quando eu estava me fegoi com a Júlio, meu chão era carreram. E, tipo, eu estava pergando. Eu tapei uma baga de tia para a minha chão. E, tipo, eu falo. Eu acho que, tipo, Eu costumava, eu estava bem. E, tipo, eu estava bom. Eu estava, tipo... Taliano. Taliano. Tiga bomba. Eu tenho aqui também. Eu tenho aqui também. Eu tenho aqui. Sim, sim. Então, eu tenho R$24, R$25. R$25. R$23, R$25. Uh, eu esqueci a bolsa. Tá vendo? Esqueci a sacola. Você tem algum saco de plástico? Eu sei, não é muito bom. Eu esqueci a minha. Eu esqueci a minha sacola. Eu não sei. Eu não falei que a Nilce... Você quer uma bagagem que você disse? Sim, você pode dar uma bagagem de plástico? Eu não sei. Sofia, você vai ficar toda minha cara. Isso é o melhor que eu posso fazer. Eu não sei. Eu não sei.